Salve, salve família, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje eu vou trazer aqui um vídeo de drum bass, batera e baixo, onde eu fiz aqui o groove em cima, mas o foco maior mesmo é focar na nossa mão esquerda, a nota fantasma, porque tem muitas pessoas que tem um pouco de dificuldade na hora de aplicar a nota fantasma fazendo um groove, por exemplo, quando o groove está em semicolcheia ou até mesmo em colcheia, a pessoa tem essa dúvida. Antes que eu passei para você, eu já vou te pedir um favor, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe aí o seu comentário e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque assim você vai estar recebendo todo o conteúdo de primeira mão aí, e deixa o like. Então bora para a nossa aula de hoje. Família, seguinte, aqui cara, eu pensei o seguinte, quando eu quis fazer esse drum bass aqui, eu pensei, cara, dá para me dobrar o meu hatch e dá para me manter um rudimento na minha mão. Eu já trouxe um vídeo no canal a respeito de usar o rudimento no groove. O rudimento que eu usei aqui na minha mão esquerda como base foi o paradidor simples, né? Direito, esquerda aqui, direito, direito, esquerda. Bem, eu, né, tipo assim, mantive a base só na mão esquerda, enquanto estava fazendo aqui na semicolcheia, né? O que aconteceu aqui? Aqui eu mantive aqui, vou passar para vocês a base, para vocês poderem pegar aí o que foi feito nesse groove. Então aqui, ó, vou botar um groove base aqui, um groove reto aqui, só para vocês terem noção, para vocês focarem mais na dinâmica da mão esquerda. Então aqui, ó, o paradidor simples, eu fiquei somente nisso aqui, ó. Uma nota, né, dei a segunda nota e dobrei duas. Ou seja, a primeira nota, eu fiz fantasma, a segunda em shot e as outras duas, fantasma ou ghost notes. Então, foi isso aqui. Com o rét. Você encochei a base, aí eu vim, coloquei a caixa, ó. Agora colocando o boom. Eu fiquei girando em torno disso, família. Então, é bem simples, galera. Você pega o rudimento e tenta sempre mapear ele na sua mão esquerda. E aqui, no shimau, você pode fazer a figura que você quiser. Aqui eu usei o semicolcheia na hora que você for estudar, mas é bom você treinar todas as figuras nesse padrão. Então, quando você for estudar, sempre lembrando, né? Essa dica foi uma dica rápida, só para vocês pegarem a sacada aí. Então, bora para cima, bora estudar, família. Eu passei mesmo a base para vocês poderem fazer, assimilar aí. Só para vocês terem noção de como é que vai ficar. Porque é algo bem simples, bem fácil aí de pegar essa sacada aí. Só lembrando de estudar os rudimentos, a dinâmica e as figuras. Tendo esses três aí em dia, você vai conseguir desenvolver um grupo da hora. Então, galera, bora para cima. Espero que tenham gostado. Só vamos. E é tudo nosso. Até a próxima.